E o Vida Mais Leve deste sábado será mais do que especial. Depois de todo o perigo de festas de final de ano, férias, todo aquele tradicional exagerar, que tal retomarmos a nossa rotina alimentar e colocarmos a nossa saúde e o nosso corpo em dia? Para nos orientar e trazer dicas especiais, a nossa entrevistada deste sábado será a nutricionista Fernanda Folli. Não é isso, Fê? É isso mesmo, Bibi. A gente aguarda vocês com várias dicas preciosas para a sua saúde. A gente aguarda vocês com várias dicas.